Hoje é tudo por conta dele, viu, meu amigo? Hoje ele tá com a cara de... Reginaldo Rossi. Olha pra mim. Olha pra mim que eu vou olhar pra eles. Meu filho e você. Não, hoje minha esperança é Gabriel. Agora é lamentável o cara vir com a mesma camisa, meu irmão. Olha isso aí, gente. A mesma camisa. Bicho, assiste os stories antes de sair de casa, meu irmão. Assiste os stories pra ver qual roupa que eu tô. É porque todo dia tu tá comendo isso. Ele fez tudo dar com essa ontem. Eu digo, meu irmão, tu tá sujo. Eu tô usando ela de novo. E hoje, amanhã é dia de rodada do Brasileirão. Série A, B e C. Então seu clube vai jogar, certeza. E se seu clube jogar, você pode faturar com ele. Dando seu palpite. Você acha que seu clube vai ganhar? Vai lá, bota teu palpite. Palpites a partir de um real, gente. É o saque mais... O que foi, Sobren, o que foi? 180 reais o prato que eu pedi. Eu não vou querer mais. Ele olhou pra mim sofrendo. Esse prato é 180 reais. Dona, quero escolher um prato aí, Raul. Eu falei, que ideia é... Esse prato é 180, escolha outro. Pelo amor de Deus. Deixa a bichinha escolher o que ela quiser. Pelo amor de Deus. Centro... Duzentos dá pra... Isso é pra acabar o FDS. Acabou. É o que, dona cara? Se fosse uma rapariga. Eita. Aí ele pagava até mais do que isso. Olha esse nome. Eu me arrepio. Pelo amor de Deus. Eu me arrepio. Não fala esse nome não, que a gente vai levar. Tem que economizar, tem que economizar, né? Tem que economizar pra gastar, né, Raul? Depois... Peça pro meu filho aí, não é um problema. Rapaz, depois dessa... Ela foi na jugular agora. Depois dessa, passou até a vontade. Isso, isso. Acabou o FDS de Raul. É o que pode? E aí